A CCR Rio SP, concessionária que administra a Via Dutra entre Seropédica no Rio de Janeiro a São Paulo e a Rodovia Rio Santos entre Rio de Janeiro a Ubatuba, implantará em março de 2023 o primeiro pedágio Free Flow do Brasil. O sistema de pedágio Free Flow é uma tecnologia moderna utilizada em muitos países e estará presente em breve na Rodovia Rio Santos. Neste modelo não há necessidade de redução de velocidade e parada em praças de pedágio para pagamento da tarifa. A cobrança é realizada por meio de uma estrutura composta por pórticos equipados com câmeras, sensores e antenas que operam mesmo em condições de baixa visibilidade. Os pórticos serão instalados em três pontos diferentes da Rodovia Rio Santos, no quilômetro 414 Itaguaí, no quilômetro 447 em Mangaratiba e no quilômetro 538 em Paraty, todos no Rio de Janeiro. Mas como funciona? O motorista que trafegar pela Rio Santos por um dos pontos de cobrança do Free Flow será identificado através de sua placa ou tag. O valor da tarifa de pedágio será calculado com base no reconhecimento do veículo através de sensores capazes de identificar altura, largura, comprimento, quantidade de eixos rodantes e suspensos. As passagens pelo Free Flow são monitoradas 24 horas pela equipe especializada da CCR Rio SP. Para os motoristas que possuem uma tag válida em seu veículo e passam pelo pórtico na rodovia, o pagamento é realizado automaticamente da mesma forma que ocorre nas pistas automáticas das praças de pedágio tradicionais. O motorista que tem tag tem descontos no valor do pedágio que varia entre 5% e 70%. Demais, né? Você ainda não tem tag no veículo? Fique tranquilo, você poderá fazer o pós-pagamento por meio dos nossos canais digitais. Com a implantação do modelo Free Flow, os motoristas ganham com diversos benefícios. Mais comodidade na hora de pagar. Ganho de tempo. Quanto mais usa a rodovia, mais desconto você tem. Mais segurança e fluidez ao tráfego. E economia de combustível. CCR Rio SP. Pioneirismo, inovação e respeito ao meio ambiente. A gente vai em direção ao futuro. E você? Como você vai? CCR Rio SP. Viva seu caminho.